Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita alegria, saúde e paz no coração. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer o nó francês em sequência, contornando qualquer linha de desenho. Nessa minha amostra pessoal, nós temos o desenho de uma espiral, mas o modo como eu vou ensinar a técnica, que eu vou ensinar a vocês, permitirá não só um desenho espiral, mas qualquer desenho que você queira fazer no bordado. Você pode contornar com nozinhos franceses, ou seja, você pode usar o nó francês em qualquer direção. Neste vídeo, nós vamos aprender a técnica básica fazendo o nó francês em linha reta. Bora lá então. Peguei aqui uma agulha um pouco maior, tá? Mas para efeito didático mesmo, e uma linha um pouquinho mais grossa, uma lã, tá? E a gente vai fazer o nó francês. Primeiro, vou acompanhar esse desenho aqui do ponto haste, ó, fazer o nó francês numa sequência reta. Então, eu estava falando no vídeo anterior, que o nó francês, é feito numa sequência linha reta, ele tem um sistema um pouco diferente do nó francês, feito agrupado, né? Como esse aqui, ó. Porque o agrupado, você pode começar a fazer o nó do centro e ir circundando o centro com nozinhos, tá? Como você pode começar aleatório também, tá? Não existe uma direção. Então, você vai fazer apenas o movimento básico do nó francês. Só que aqui, quando você tem que fazer uma linha, você tem que ter uma lógica diferente, tá bom? Ó, primeiro, eu vou fazer o nó francês, como ensinei no vídeo passado, o movimento básico, tá? Bora lá. Como é que é? Quem lembra? Joga a linha pra cá, né? A agulha, a linha, você vai circular três vezes, ó, um, dois, três, em volta da agulha, certo? A agulha é o mais próximo possível do tecido, lembra? Tá. Só que agora, você vai, né, recolocar a agulha no tecido e imaginando uma linha reta, certo? Ó. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né, gente? Acho que vai. Pronto. Ficou o meu nozinho aqui. Essa luz aqui. Vamos melhorar essa luz. As minhas coisas improvisadas aqui. Ah, melhorou um pouco. Ó, aqui está o nosso nozinho francês feito com a lã. Agora, qual é o grande segredo? Bom, você vai imaginar uma linha reta. Eu vou riscar pra vocês perceberem melhor. Eu vou riscar aqui, ó. Vou fazer a linha reta pra vocês verem. Tá? Pronto. Agora, eu risquei com o lápis de tecido ali, a nossa linha que nós temos que seguir. Qual é o mistério, o segredo, ó? Vocês vão dar um afastamento na agulha aproximadamente da mesma largura ali, ó, que o nó francês ficou. Certo? Compreenderam isso aqui, ó? Estão vendo que eu tô colocando a agulha. Deixa eu arrumar o foco. Foco aqui. E agora sim. Ó. Vocês estão vendo aqui o nó francês. E eu coloquei mais ou menos o espaço de um nó francês agulha no alinhamento da nossa linha reta, tá? Quando eu trago a agulha novamente e a linha novamente, vejam, eu não vou seguir com a agulha pra cá, porque senão vai ficar um espaço, correto? Se eu fizer um nó aqui, esse espaço vai ficar vazio, né? Então, eu vou virar o tecido, ó. Virar o tecido, tá? E vou jogar a linha na direção do primeiro nó francês que eu fiz. Um, um, dois, três. E vou fazer o quê? Retornar, olha lá, pra bem próximo dele, tá? Opa! Saiu do foco. Depois eu mostro de novo pra vocês. Olha aí, ó. Estão vendo que ele ficou grudadinho no outro? Bem legal, né? Vamos fazer de novo mais uma vez. O afastamento. Olha que legal, tá? E agora é só seguir. Beleza? Ó. Dá um afastamento de um nó, basicamente, né? Ou uma distância que você achar adequada. É importante trabalhar o olhar, né? Da gente, tá? Com relação à distância. Isso é muito importante, ó. E envolver três vezes a linha na nossa agulha. E bora lá, ó. Voltar pertinho do outro nó. Beleza? Vou mostrar pra vocês como ficou, então. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma experimentação diferenciada com o nó francês. Eu espero você lá. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa seu like e comentário. Todas as terças e sábados tem vídeo aqui no canal. Meu like é pra você. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.